Como é que anda a sua autoestima, hein? Tá meio baleada ou tá tudo em ordem, viu? Talvez seja, porque você ainda não chegou à melhor etapa da sua vida. Tem um estudo aí baseado em dados colhidos em vários países do mundo, inclusive no nosso Brasil, aponta que o auge da autoestima, ou seja, a fase da vida em que a gente se sente mais completo e capaz de enfrentar os desafios, começa, sabe quando? Aos 60 anos. Vamos ver. Quando se é jovem e acha que tem o mundo nas mãos, talvez a autoestima, aquele sentimento de confiança, fosse forte. Mas acredite, ela só estará no topo quando você estiver na melhor idade, aos 60 anos. Pelo menos é o que diz um estudo feito por cientistas da Universidade de Berna, na Suíça. Com a pesquisa, os cientistas queriam investigar a trajetória da autoestima ao longo da vida. Mas o que os pesquisadores descobriram só agora, a dona Maria Marina já sabia há tempos. Uma mulher de bem com a vida. Ela tem 69 anos, é independente e é artesã. Ela dá aulas de artesanato para as turmas na casa dela. Aqui se aprende muito mais do que técnicas de pintura. Ela divide o segredo da arte, de ser feliz. É verdade que, assim, mesmo estando em casa, você anda nos trinques. Isso também faz parte da autoestima? Faz. Porque se você, é que nem quem trabalha em casa, é uma coisa assim que você tem que se policiar. Porque você fala, tô em casa, vou botar um chinelinho, né? Tá tudo bem. Não, jeito nenhum. Quando não está ensinando, as amigas se encarregam de exigir a presença dela. Porque quando essa turma se junta... Todo dia, na hora do almoço, eu telefono, faz almoço e não vai almoçar comigo. Às vezes ela vai porque pode. Tá desocupada. Às vezes não dá pra ela ir. Mas eu sempre chamo. Para Maria Marina, a felicidade pode ser construída. Mas assim como no artesanato que ela ensina, é preciso ter autoconhecimento e saber enxergar e lidar com os problemas. A autoestima é você não desanimar com as coisas da vida que vem acontecendo. Porque às vezes acontece alguma coisa. Eu sou separada, né? Eu tive um câncer uns anos atrás. Então, pra você não se entregar, você ir pra frente e olhar. Porque você não é, assim, diferente de ninguém. Ah, se a pessoa tá passando uma coisa, conseguiu, eu também vou conseguir. Na cultura de hoje, tão obcecada pela juventude, muitos temem o envelhecimento. Segundo a pesquisa, alguns anos a mais podem fazer bem para a auto-percepção. Nada melhor do que ter uma completa noção de si quando se olha para o que mais importa. Você mesmo. Eu estou mudando nos 60 anos o que eu posso mudar, melhorando o que eu posso melhorar. Ah, mas eu também estou aceitando que a idade tem chegado, as linhas de expressões têm chegado. Mas essa aceitação é muito importante para a felicidade. E é o que eu tenho visto. A análise foi baseada em 191 artigos científicos e dados de quase 165 mil pessoas. Ter uma boa autoestima é fundamental para desfrutar de um envelhecimento saudável. E ficar de olho na integridade física e emocional faz toda a diferença. A autoestima, ela está muito ligada aos neurotransmissores. Então, são questões hormonais. Dopamina, serotonina. Então, como que a gente pode favorecer para ter esses hormônios? Tem várias dicas. O exercício físico, cuidar da saúde, física, auxilia muito na saúde mental. E até na visão que nós temos de nós mesmos. E até na visão que nós temos de nós.